Fala, rapaziada! Beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo! Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos, porque são 7 anos levando macetes do áudio para que você possa sim, produzir um som de qualidade. Vai lá, dá uma clicada nos vídeos que com certeza tem um vídeo para você. E para você que está chegando agora, não se esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para os seus amigos. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção, tá? Por R$ 40,00, precinho de ensaio, você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Já gravou seu som? Quer mandar para cá? Então entre em contato pelo circuitativobrasil.com. circuitoativobrasil.com. O e-mail está bem aí na descrição do vídeo. E para você que está querendo aprender a tocar violão, guitarra, melhorar a sua técnica, eu deixei um link aí do professor Daniel Gomes. São mais de 200 aulas com assinatura vitalícia. Vai lá, clica no site, pegue maiores informações. E para você também que está procurando um VST, fica pela internet caçando. O PJ facilitou para o pessoal do canal. Olha quanta coisa, né? Para você que está chegando agora. Tem um link aí que eu abri um site que tem vários VSTs lá de graça. É só você ir lá e baixar o seu. Não perca tempo. Vamos lá. Vídeo aula de hoje. Hoje a gente vai falar de mais um produto da FoxWrite, tá? Que é o FastVerb, tá? É o novo Reverb da FoxWrite, tá? Muita gente aí está comentando sobre ele e tal. Eu resolvi pegar aqui, fazer uma vídeo aula, dar uma pesquisada e ver a funcionalidade dele. Eu achei bem interessante e simples de trabalhar e ele facilita muito a sua vida. Ainda mais para você que está procurando, de repente, colocar um Reverb ali numa voz, numa guitarra. Ele facilita para você. Por quê? Porque ele tem uma leitura automática e ele faz uma leitura IA, né? Que é Inteligência Artificial e já bota o Reverb de uma forma bem colocada no seu instrumento, na sua voz, na sua caixa da batera, aonde você desejar. Então, facilita para você. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu explicar um pouco sobre o Reverb, o que a gente tem aqui. A gente tem um campo de imagem, né? Que aqui a gente pode moldar o Reverb do nosso jeito, né? A gente tem um Time, né? Que seria o tempo do Reverb, né? Você pega aqui, você mexe aqui, seria o tempo que o Reverb vai terminar, né? De repente, no caso, regula o tempo até onde o Reverb vai. A verdade é essa. Posição. Essa posição aqui seria praticamente, vou botar assim, como se fosse você estivesse numa sala e você tivesse um teto. Eu vou botar assim, eu não vou botar como posicionamento que fica melhor para você entender. Posicionamento seria você no fundo da sala, você mais perto, mas vou botar como teto, tá? Para que você entenda. Vamos supor que aqui seja o seu teto do seu estúdio, né? Aí você está querendo limitar. Vamos supor que o seu teto é alto. Beleza? Você tem uma reverberação. Você vai diminuindo aqui, você vai apertando essa reverberação e você vai botando conforme. Vamos supor que eu quero o meu teto só até aqui. Então, é ali que o Reverb vai ficar. Fica um Reverb mais fechado, aquele Reverb tipo de sala pequena e sala grande. Pronto, deu para entender, né? E aqui, nesse campo aqui, você tem a abertura da imagem do áudio, né? Ele bem fechadinho, mono, né? Fechadinho no mono ou estéreo total, né? Jogando bem nas pontas ou meio a meio. Aí você regula aqui, olha como é fácil regular. Pegou aqui, olha. É facinho de regular. Bem bacana, né? E aqui você tem um pré-delay, né? Além disso, você tem um Reverse, tá? Que você pode inverter esse Reverb, tá? Eu vou soltar um pedacinho aqui para a gente entender. Deixa eu solar essa voz aqui para que a gente entenda e ver como é que funciona aqui. Eu vou futucar. E se tem um Reverse aqui, esse Balsam aqui, ele faz um in e voltando e tem um Freezer. Vamos lá, então. Vamos mexer um pouquinho aqui. Eu vou deixar aqui em 30% mesmo. Apesar que não. Vou aumentar um pouco. Vou botar em 100%. Pronto. Para que a gente tenha a noção exata do Reverb. Vamos lá, então. Vou soltar aqui, vou mexer aqui e vou mostrar para vocês. Aqui seria o tempo. Aqui seria o teto, tamanho da sala. Aqui seria o campo da imagem. E aqui o pré-delay. Eu vou futucar aqui e já já vou ensinar a vocês a como fazer uma leitura automática para que ele encaixe da forma correta no seu elemento. Beleza? Vamos lá, então. Vamos soltar primeiro aqui para sentir um pouco o som dele. Vamos lá, então. Ou seja, o que ele fez aqui? Ele, no Reverse, ele inverte o Reverb, né? Ele faz um Reverse. Em vez de você jogar o Reverb, o Reverb volta para você. No Balsam, ele faz um hino e voltando, né? É uma loucura. É para usar mais para efeito, né? Ele vai e volta. Ele faz o Reverse, ele joga o Reverb e volta com o Reverb. O Freezer congela. Você viu que ele congelou, né? Então é isso aí. Você tem um pré-delay bem simples de trabalhar. Você pode moldar do seu jeito. Bem legal. Mas agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer uma leitura nessa voz e vamos encaixar o melhor Reverb para ela. Ele também me dá isso, tá? E facilita muito. Vamos lá, então. Eu tenho aqui o Universal, que seria o som total, né? Para fazer, de repente, um fundo na sua masterização. Uma profundidade, entendeu? Você tem aqui drums, bateria, caixa da bateria, guitarra, você tem teclado, vocal e esses pichos aqui, tá? Então eu vou selecionar vocal, beleza? E ele vai fazer essa leitura automática para mim e me entregar o melhor Reverb. E aí eu vou botar a cadência que eu quero. Vamos lá? Vamos lá, então. Vamos fazer a leitura, então. Vou soltar o áudio. Ou seja, ele me entregou aqui o melhor Reverb que ele achou para esse vocal. E aqui, no caso, ele me deu 1.82 milissegundos, um teto de 50%, tá? Ele me botou aqui em 50% também da imagem e não botou nenhum pré-delay. Ou seja, ele me deu aqui uma ideia para eu poder começar um ponto de início, né? Se eu quiser mexer, eu vou mexer. Eu vou abrir um pouco aqui mais o estéreo, porque eu gosto bem aberto o Reverb. Vou jogar bem para as pontas, tá? E o restante eu não vou mexer, não. Vamos ver como é que ficou. Ou seja, para os meus ouvidos eu achei mais agradável assim. Eu gosto mais assim. Eu gosto de jogar o Reverb bem lá na ponta e não ter ele muito apertado, não, porque eu gosto da dicção bem na cara. Mas a gente está com 100% de Reverb aqui, né? Eu vou baixar um pouco aqui. Agora eu vou controlar o que eu quero de voz normal e o que eu quero de Reverb para poder encaixar com a música. Vamos lá. RUN, 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 RUN RUN, RUN, RUN Pronto, pra mim aqui tá legal Vamos soltar com som agora Vamos ver como é que ficou Pronto, com mais algumas regulagens Um pouquinho mais de regulagem ali Eu consigo encaixar, aumentar até um pouquinho ali Porque ele deu uma caída na voz Eu até aumentei um pouco mais Um pouquinho mais de regulagem Eu encaixo com som, vamos supor É que no caso eu acho que 30 tá muito Eu quero só um cheirinho Vou botar aqui 15%, vamos ver se encaixou mais Vou botar logo daqui, né Vamos lá É, pra mim aqui tá quase lá Só um pouco mais de regulagem Como eu falei Bacana esse produto aí da Foxrite O Fast Reverb É mais um produto novo aí Que vem pra somar Apresentando aqui no circuito ativo Bem simples de mexer, né Viu ali como é que é facinho E você pode moldar do seu jeito No caso aqui eu só tô dando uma explicação rápida Mas você pode fazer um reverse Que é muito bom Pra alguns efeitos Às vezes início de música Alguma coisa psicodérica Que você quer fazer Tem aquele balsen ali também Que tem um efeito muito louco Vai e volta É um reverse misturado com reverb Jogando e voltando Bem legal também E você pode escolher aqui Balancer natural E artificial, né Você escolhe o tipo de reverb Que você quer trabalhar Bem legal esse produto Temos também aqui o detalhe, né Que no caso você pode clarear mais Eu não expliquei Você pode mexer em algumas frequências aqui Cortar, acertar algumas coisas O color Bem legal isso aqui Bem prático Fácil de trabalhar E vai somar nas nossas produções Eu sou o André PJ Produtor musical Tô sempre aqui Trazendo novidades Ensinando macetes Dando dicas Tirando dúvidas Fazendo de tudo um pouquinho, tá Pra você que chegou agora Se inscreva no canal Não se esqueça de divulgar Para os seus amigos Porque tem muita gente Que procura as informações E é muito difícil Achar essas informações Pela internet, tá Tem muita gente vaga Aí dando informação Mas é muita informação vaga, tá Aqui não Aqui eu ensino os macetes E com certeza Trazendo ferramentas bacanas Coisas que vão somar realmente Na qualidade do seu áudio Então divulga lá pro seu amigo Manda ele se inscrever no canal também Beleza? A promoção tá aí Mixagem e masterização É só falar comigo pelo e-mail Fui! Fui! Run, run, run Imran Babylon Aku com Jornal... Manda ele se inscrever no canal I não se esqueça de 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 não ser imane e ser o seu autorboleje